Pessoal, bem-vindos. Algumas pessoas aí a mais se manifestando no chat. Érica, boa noite. O Rafael já havia cumprimentado. Agora nós vamos começar o nosso assunto da nossa aula de hoje, que é falar um pouco a respeito da segunda e terceira lei da termodinâmica. Conforme nós já havíamos conversado, na termodinâmica, basicamente envolve o estudo das transformações das energias. Então, transformações energéticas que ocorrem numa reação química. A primeira lei da termodinâmica, ela diz o quê? Se uma reação ocorre, a energia total do universo, o que é o universo? É o sistema e a vizinhança. Ok? Na primeira aula que nós falamos a respeito da primeira lei da termodinâmica, nós definimos muito bem o que vem a ser sistema, a vizinhança, calor, trabalho. Então, foi uma aula bastante conceitual. Tá legal? Então, se uma reação ocorre, a energia total do universo, a somatória da energia do sistema e da vizinhança, ela permanece constante. Ok? Então, nós temos a conservação da energia. Se o sistema é isolado, a energia ali, obviamente, é constante. Se o meu sistema não é isolado, ok? Basicamente, a energia desse universo todo, ela está dissipada entre o sistema e a vizinhança. E isso permanece de forma constante. É isso que diz, né? A primeira lei da termodinâmica está relacionada com a conservação da energia. Mas aqui tem um ponto extremamente interessante. Tudo que nós conversamos até agora relaciona-se à energia propriamente dita, a calor liberado, calor absorvido, numa reação química. Nós falamos muito de calor, de reações que liberam calor, reações que absorvem calor, reações que são importantes do ponto de vista energético, porque liberam calor para o sistema, reações que precisam de calor para acontecer, que foi o exemplo da produção do aço que nós falamos ontem. Mas em nenhum momento nós mencionamos quando e por que uma reação acontece. Ok? Nós simplesmente falamos dos aspectos energéticos envolvidos nelas. E hoje, não só hoje, mas vamos estender isso nas próximas aulas, também na semana que vem, nós vamos começar a entender o que caracteriza para uma reação acontecer. Quais são as condições que uma reação acontece? Por que uma reação acontece? Ok? Então, se nós observarmos, o diamante, por exemplo, ele se converte em grafita. Ok? Mas esse processo, ele demora muito tempo. Não é nada que vai acontecer da noite para o dia. Não é algo que acontece tão rapidamente. Demora muitos anos para que essa conversão aconteça. Em compensação, outras reações se processam não só mais rapidamente, como mais naturalmente. Então, o que eu queria conversar com vocês hoje? Como que nós conseguimos prever que uma reação acontece? Ou que ela não acontece? Como que nós conseguimos prever isso? Quais são as condições que esse sistema precisa ter para que uma reação verdadeiramente aconteça? Então, a partir da segunda e da terceira lei, nós começamos a trabalhar a previsão de uma reação química acontecer. E quando eu falo da previsão de uma reação química acontecer, eu me refiro à espontaneidade dessa reação. O que significa a reação ser espontânea? Significa que nas condições naturais que nós temos, nas condições que nós temos naquele momento, essa reação se processa espontaneamente, sem que nada interfira. Outras reações só vão acontecer se, por exemplo, for realizado um trabalho no sistema. Ela não vai acontecer simplesmente espontaneamente. Então, são coisas diferentes. Então, o objetivo da segunda e terceira lei é a gente entender essa questão da espontaneidade de uma reação e aprender a como prever a ocorrência ou não de uma reação química. Tá bom? E aí eu queria colocar esse exemplo aqui para vocês, só para nós pensarmos aqui um pouquinho. Qual desses processos que eu estou representando aqui acontece naturalmente, ou melhor, espontaneamente? Espontaneamente é a palavra mais adequada para essa observação. O que eu tenho, pessoal? Eu tenho aqui uma válvula que está fechada. Quando eu abro essa válvula, a tendência é que os gases ocupem todo o volume do recipiente. Ok? Na situação B, o que está acontecendo? Os gases estão ocupando todo o volume do recipiente e, de repente, eles migram para uma parte apenas desse recipiente. Ok? E a minha pergunta é, qual desses processos ocorre naturalmente? E aí vocês devem ter observado que é o processo A, o primeiro processo. Por que que esse processo ocorre naturalmente? Quando eu tenho um gás, a tendência é que esse gás, ele se espalhe por todo o volume do recipiente no qual ele se encontra. Ele não vai migrar naturalmente. Não estou dizendo que essa situação 2 não aconteça, mas ela não vai acontecer, ok? Espontaneamente. Para que aconteça essa situação B, ou seja, para que eu consiga direcionar o gás para toda uma região do recipiente, algum trabalho tem que ser executado sobre esse sistema. Caso contrário, não será possível. Então, naturalmente falando, espontaneamente falando, melhor dizendo, a tendência é que as coisas tendem a se desorganizar. Falei um pleonasmo aqui, as coisas tendem a se... Na tendência, as coisas tendem, lógico. Mas vamos por parte. Nós temos como uma tendência a desordem natural das coisas, tá legal? Então... 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 Então...